O Elcid já está chegando no servidor de teste, nesse vídeo já apresento para vocês o 7 skill do Elcid para a gente hypar um pouquinho do que ele será capaz, ainda não foi revelado o gameplay porque ainda não está aberto o servidor de teste mas pelo menos já saiu a descrição das suas habilidades, vamos conhecer um pouquinho o que deu para traduzir aqui e comentar para vocês saberem do que o Elcid será capaz, então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM disse que você ia awake, então bora lá, para quem estava hypando o Elcid para brincar com o método de sangramento não vai acontecer, ele não aplica sangramento também e ontem à noite eu já postei um vídeo, ontem teve dois vídeos tanto do Albafka como o novo evento do Natal, o passo a passo para pegar a premiação que dá para pegar de forma free to play tá certo? Então dá uma colada aí nesse vídeo caso você ficou confuso como que participa do evento então vamos conhecer um pouquinho do 6 skill aqui do Elcid, ele vai trabalhar com duas camadas uma camada que ficou traduzida como filo que é responsável por aumentar o dano dele e posteriormente vira proteção para ele e também temos um corte super dimensional que é o seu ataque extra né, seu ataque de assistência que ele utiliza para acertar todos os inimigos ele é alvo único e também ataque em área, então vamos conhecer um pouquinho desse 6 skill do nosso Elcid então começando, vamos começar pelas passivas dele para ficar mais claro para vocês tá? então beleza, começando pela sua terceira skill, o corte dimensional é a folha passiva super dimensional seria, o corte super dimensional inflige 150% de dano real, tá? do ataque físico do Elcid, ignorando a redução de dano, beleza? toda vez que em batalha liberar 4 golpes de corte super dimensional através da espada sagrada a espada sagrada tem um problema de ser skill 2 ou skill 4, mas eu acho que é skill 2, tá? então toda vez que ele liberar 4 golpes que ele utiliza o corte dimensional quando ele utiliza a skill 2 dele, entende? então por isso que eu acho que é skill 2 dele que ele vai utilizar aqui o corte dimensional então toda vez que ele liberar 4 golpes de corte super dimensional através da sua skill 2 no final da sua própria ação lançará o corte dimensional adicional para todos os inimigos até 4 golpes que ele pode ter adicionalmente para cada inimigo derrubado nesta rodada, aumenta em mais um o corte super dimensional esse efeito só acontece uma vez por rodada então se você dá dupla ação, por exemplo, pro Elcid ele não vai dar 2 cortes dimensionais após atacar, né? se você usar 2 skill 2 ele só vai usar esse ataque uma única vez é tipo o Kamo Sapuri, né? só aplica o selo de gelo em todo mundo uma única vez mesmo que você dando 2, 3, 4 turnos pra ele na mesma rodada então é a mesma coisa você usou skill 2, ele só vai dar esse ataque em área uma única vez não adianta dar vários turnos pra ele e aqui ficou um pouquinho confuso referente quando que ele vai atingir esses ataques extras porque aqui já fala ele vai dar um ataque de 150% de dano real então pra vocês terem uma noção de dano real a gente tem aqui um teto de 160% de dano verdadeiro, né? o dano real do Thanatos então esse aqui é o multiplicador sendo que o Thanatos é um ataque físico F e provavelmente o Elcid tem um ataque físico S acredito eu, né? o Specul então ele pode ter um dano aí parecido com o do Thanatos, tá? talvez melhor, talvez pior vamos conferir isso daí quando ele for lançado também pra gente pegar os multiplicadores ali o dano é sempre fixo no Thanatos porque ele só usa aquele ataque com a barra de área dele no máximo então ele tem um bônus de ataque físico não altera, né? porque ele sempre vai usar com a área dele no máximo com o bônus de ataque físico no máximo então continuando aqui pelo que eu entendi aqui você pode ter ataques adicionais pra cada inimigo derrubado até a chegada da vez do Elcid naquela rodada então isso favorece mais pra ele ser lento então vamos ver se ele vai ser uma unidade lenta ou não porque se ele for super rápido como vai eliminar algum inimigo? a menos que ele mesmo elimine um inimigo nessa situação também mas enfim pelo menos o resumo da obra é ele vai ter um ataque em área por rodada desde que você gasta dor de energia pra usar sua skill 2 pra ativar essa espada aqui super dimensional 650% de dano em área, de dano verdadeiro a outra habilidade dele passiva que também ficou traduzida como espada sagrada vontade o que que acontece? é isso mesmo porque aqui tem espada sagrada alma e espada sagrada vontade agora que eu reparei aqui aqui é espada sagrada alma pra ativar a skill 3 dele então realmente é a skill 2 que ativa a skill 3 então vamos lá espada sagrada vontade o Elcid tem 100% de chance de ganhar uma camada de filo tanto na sua skill 1, na sua skill 2 e também aqui quando é atingido após entrar na batalha nas duas primeiras rodadas sempre que o Elcid receber essa coisa aqui que não deu pra traduzir não sei como é que não sei porque ficou desse jeito recebe uma camada de escudo que pode suportar dano dura uma única rodada dura uma única rodada então no final da rodada eu acho que ela vai sumir ou pode durar até a próxima rodada a ação do Elcid mas ele vai ganhar um escudo quando ele toma dano é estilo a Persephone por exemplo Persephone toma dano ela gera um escudinho vai ter mais ou menos essa vibe não ficou falando aqui o multiplicador que vai ser e pode ativar até 5 vezes estilo a Persephone também a Persephone pode ativar 5 vezes só que no início da terceira rodada o efeito vai mudar ele vai deixar de ser defensivo e vai ficar ofensivo então vamos lá o efeito se transforma em sua própria ação será que ele vai ter dupla turno ou não? não ficou claro isso e ele vai aumentar permanentemente seu próprio ataque físico em 25% e não pode ser dissipado não pode o inimigo tirar esse buff dele tá e cada camada de filo aumenta o ataque físico do Elcid em 5% e o número máximo de camadas que ele pode ter é de 10 camadas quando o aliado falece Elcid vence imediatamente na verdade ele ganha imediatamente 3 camadas então o que a gente vê aqui que inicialmente parece que ele vai ter 5% de aumento de ataque físico para cada camada de filo beleza ele pode ter um teto de até 10 então ele pode aumentar até 50% do seu ataque físico e ele ganha essas camadas ao sofrer dano ao usar skill base ele vai ganhar 3 ao usar skill base e ele também vai ganhar 2 ao usar a sua skill 2 essas são as formas do Elcid se fortalecer durante a luta eu acredito que essa parte do escudo que ele vai receber aqui e também do turno extra não interfere com essa parte aqui da bonificação de até 50% que ele pode receber beleza por isso que tem até um espaçamento aqui um parágrafo diferente falando que é uma outra característica tá ok então beleza então vamos conhecer aqui então o ataque básico como eu disse pra você vai dar ataque básico mesmo e ganhar 3 camadas de filo e na sua skill 2 ele vai atacar com 4 hits de 150% o inimigo um único alvo e beleza cada e a um único inimigo isso mesmo cada um vai adicionar 2 camadas de filo aumentando aí mais 10% né o seu ataque físico e ele vai usar um corte super dimensional né ele vai gerar um corte super dimensional para atacar o alvo correspondente e depois perde uma camada de corte super dimensional então ele gera uma camada e já cancela aquela camada né que é o seu ataque em área continuando o número de camadas correspondente ao número de camadas ficou estranho aqui mas eu acho que é o número de camadas de ataque super dimensional se o alvo falecer o tribunal eu acho que aqui é o ataque super dimensional restante ataca aleatoriamente os combatentes inimigos restantes obtendo 2 camadas de filo ficou um pouquinho confuso ficou mas eu vou tentar interpretar aqui até a gente ver a sua gameplay você vai usar a skill 2 no alvo que você selecionar causou lá 600% de dano dele depois você vai usar o seu ataque em área do ataque super dimensional que causa 150% de dano em todo mundo se o alvo falecer ao invés de você causar acho que 150% de dano você vai causar 300% de dano em todo mundo já que ele ganha um ataque extra caso o inimigo faleça até a sua rodada então eu acredito que seja isso também e ele vai dar um ataque extra também em área para cada inimigo falecido né só que qual que é o problema que 4 golpes de 600% eu acho muito roubado deve ser difícil conseguir mas eu acho que é muito roubado isso aí também 600% né pô é tipo quase 3 ataques em área é mais ou menos 3 ataques em área do Thanatos é muita coisa então é isso obviamente estou falando do Thanatos no primeiro ataque dele já que ele vai se fortalecendo conforme ele vai dando os ataques em área dele posteriormente tá então o resumo da obra aqui do El Cid para a gente ter uma noção mais ou menos de como ele ficou ele vai ser um personagem que ao sofrer dano e ao usar ataques dele ativo ele vai se fortalecer né então ele vai ter um teto de até 50% de aumento de dano no decorrer da luta ele vai ao sofrer dano também vai ganhar um escudinho não dá para saber o tanto de escudo mas deve ser meio flopadinho né mas só para dar ajudada nele uma tancada que provavelmente ele vai ser uma unidade de papel bem frágil também para levar um hit kill aí do Alone mas vai poder tancar mais outros hits como um Shuri Divino um Aldebaran Divino nessa galera que fica dando vários ataques de tapinha aí também outro detalhe também que a partir da rodada 3 ficou nebuloso mas a partir da rodada 3 ele ganhar dupla ação isso vai ser muito da hora né para ele porque ele vai ficar realmente um DPS muito mais bruto na rodada 3 ainda mais que ele já vai ter muitas camadas para aumentar o seu dano também na rodada 3 tá certo e além dele aumentar permanentemente caso ele não ganhe um duplo turno pelo menos ele vai aumentar ainda mais permanentemente mais o ataque físico dele aumentando o teto de 50% para 75% de aumento de ataque físico quase dobrando o ataque físico dele também então ele vai ser esse tipo de unidade que vai ter uma proteção meio né de geração de escudo vai aumentar bastante seu dano a partir da rodada 3 caso a luta prolongue até lá e ainda por cima tem a sua skill 2 né que ele vai fazer com que acerte um dano razoável num alvo único e depois ele cause um dano em área em todo mundo sendo que se ele der kill nesse inimigo ou se antes dele jogar alguma outra unidade sua der kill em algum inimigo ele vai fortalecer ainda mais esse ataque então ele é um DPS raiz né que vai se fortalecer conforme vai eliminando o inimigo então é interessante você deixar lá verificar que aquele inimigo ah você tá falecendo vou usar um ataque em você igual é a vibe do Shuro Sapuri pra maximizar a destruição que o Shuro Sapuri faz a gente faz isso tenta ele sempre focar no inimigo a gente já tem aquela noção do tanto de vida que a gente vai arrancar do inimigo para o Shuro Sapuri vai lá e dá aquela kill ele vai trabalhar mais ou menos como o Shuro Sapuri nesse aspecto também de tentar eliminar os inimigos e esse aí é um pouco do que eu consegui entender no sex kill do El City então é um sex kill ok ele parece que vai ser voltado pra bastante dano mas vamos verificar agora a sua gameplay pra gente ter certeza de tudo que eu disse ou não então quando sair vídeo de gameplay dele se sair ainda hoje vai ter rodada dupla por isso não esquece de se inscrever aqui no canal pra quando sair o vídeo você ser notificado também vou ficando por aqui comentar aí o que vocês acharam do El City se vocês entenderam alguma coisa diferente também deixe aí nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti